oi galerinha hoje nós vamos fazer outro slime que no último vídeo não deu certo e hoje a gente vai fazer com material diferente pózinhos e bicarbonato que o bicarbonato deixa o slime duro prontinho pra brincar então vamos fazer cola transparente essa cola aqui é pra fazer slime é própria cai ou não cai cai ou não cai cai vai fazer o nome de bolha oi acabou acabou não 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 vai fazer slime gigante toma aí vai pra mim tira a colher é para você eu não sei vai ver bota a cola eu não sei acho que botou muito né você vai querer essa grande você vai querer uma grande sim a sua é pequena a minha maior vou botar segura agora bote na colher e jogue bote na colher bote na colher vai jogando você jogou na colher joguei na colher agora é a hora de mexer é uma porpurina dourada vai ficar bonito esse ai ajuda toquinho também vai toquinho tem que botar na colher depois mexer vou botar qual cor toquinho roxo acho que você vai ter que ajudar o toquinho vou lá ajudar o toquinho o toquinho já ta todo purpurinado o toquinho ta brilhando eu também ta brilhando o toquinho conseguiu pegar um pouquinho de purpurina agora é só jogar joga e mexe agora vamos mexer o toquinho o toquinho o toquinho vai usar o toquinho o toquinho eita pode botar agora é só mexer rápido é não pode mexer qualquer jeito primeira vez que eu faço sozinho ta 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 eita tem que tomar cuidado só um pouquinho e a gente esfuma de barbear né to mexer é isso aqui meu vai ser slime gigante vai ser gigante vai paulinho ele botou muita cola não 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 olha o meu slime não vai ficar branco vamos ver como ta ficando do toquinho ah já já misturou né toquinho sim o paulinho já botou corante olha isso ta ficando muito esquisito isso que isso o paulinho ta começando a misturar ta ficando esquisito ta ficando esquisito paulinho bota a espuma de barbear acho que ela tem que fazer isso aqui paulinho bota a espuma de barbear botei paulinho eu fui eu fui botar mais um pouquinho de porpurina caiu quase tudo mas pelo menos ele vai ficar muito brilho pode botar mais porpurina outra de outra cor pode eu vou fazer um bobo eu vou fazer que isso um branco jogou pra toquinho que isso caiu aqui passa na sua barba caiu um pouquinho aqui vai botar na colher ai toquinho eu vou botar mais chegou a hora do bórax não antes do bórax antes do bórax é isso aqui não primeiro é o bórax agora tem que mexer rápido né primeiro é o bórax depois é o carbonato é rápido rápido por que faz pra mim isso desse jeito mexe 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 não não precisa mexer muito rápido não toquinho é só mexer mexe na sua velocidade pode andar tem a velocidade na sua velociraptor velociraptor velocidade pode carmotauricidade e eu só tenho aparecendo não tá aparecendo quase nada do amarelo lembra que depois do bórax tem que botar mais carbonato não depois do bórax tem que botar mais cores esses três aqui tá vou botar um pouquinho de cada misturar as cores agora o bicarbonato ó é só um pouquinho hein é só um pouquinho um pouquinho de bicarbonato só mais um pouquinho tá ficando boa hein ó foi uma hora de mexer vou botar essa colinha eu botei muito eu também vou fazer olha eita acho que isso aqui ó já era vai ter que pegar outra por um bicarbonato do toquinho hein eu vou botar a minha tá ficando bonito também vou botar um pouquinho do branco tem muito pouco só vou botar um pouquinho de porpurina vermelha é olha aqui qual que eu botei qual a prateada sim toquinho colocou de todas as cores toquinho todas as cores que vou botar mais um pouco de você ó bórax agora é bórax agora é bórax agora é bórax a gente falou pro pessoal se inscrever no canal é se inscrever se inscreva no canal galerinha é já deixa aquele like e antes que o like gigante chegue detone a casa toda né e ative o sininho é antes que o sino não chegue e a gente já falou os ingredientes a gente nem falou os ingredientes será que a galerinha já sabe dos ingredientes é é isso aqui é um bicarbonato cola pra vocês slime e o que é isso? porcim 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 e borax borax olha olha do toquinho esta dando certo ai Toquinho ta olha isso ta ficando duro hein ta ficando bom quando começar a descolar a gente já pega com a mão e amacia ta amaciando ta ficando bom ai Toquinho ta Toquinho ta batendo bolo e a do Paulinha ficou boa Paulinha Aqui ficou boa Essa daqui Galerinha, agora é só pegar com a mão tudo isso E mexer Mexer Ah, o Toquinho não tá conseguindo mexer rápido não, Toquinho Mas pode mexer assim, devagar Ah, tem que mexer mais Sua mão dói? Dói Então deixa eu fazer Arramei uma maneira aqui, ó De mexer pra você De gravar o Paulinho Enquanto eu tô gravando o Paulinho Eu vou mexendo aqui, ó Super velocidade Fazer a mesa toda Se a mamãe ver isso Já era Já era Se a mamãe ver isso já era E agora, Paulinho? O que tem que fazer aqui na moeba do slime do Toquinho Pra ficar bom? Botar mais ativador? Mexe Pronto, agora vai, vai, vai Vai rápido Vai, vai, vai Porque tem que ser rápido Também mexe aqui na mesa O meu já tá bom Peraí, peraí, peraí Vai, vai, vai Peraí, peraí, peraí Peraí Vai, vai, vai Deixei eu vencer Peraí, eu tava mexendo a colher Se estupirou aqui Amassou a colher Olha o Toquinho tá boa, né, Toquinho? Agora o Toquinho? A minha tá super boa Só eu amassar com a colher Agora o Toquinho tem que amassar com a mão É isso que o papai tava fazendo Tá grudenta Isso, tem que amassar com a mão agora Pra ficar boa Peraí, Toquinho Deixa eu ir dar a do Toquinho Calma aí Vamos fazer a do Toquinho Papai meteu dojo nisso aqui, né? A minha tá Ela já tá pronta, né? Não A minha tá A do Paulinho tá pronta? Cadê a Paulinho? Amassia A minha tá A minha tá amassiando Amassiando Passou Ai, 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 ai A minha não, tá Eu vou ter que botar mais um pouquinho De Ficar bonito Olha, agora vamos mexer A mesa Rápido Toquinho vai mexer a mesa rápido Agora eu pego isso aqui É a última colher Tá Estacando Estacando Fica boa, mano Meu Deus Tá boa, hein? Não tá grudando muito não, hein, Toquinho Quase boa Eu vou amassiar Tem que amassiar, galerinha Ó, tô amassiando Fazer igual a massa de pão? É Eu que amassi o primeiro Peraí, tá grudando muito Então acho que não é pra amassiar agora não, hein Ó, viu que tá desgrudando? Não tá grudando tanto Tem que amassiar pra todo lugar Peraí, Toquinho Quando ela amassiar Vai lá lavar a mão Botar água na mão Passar o sabão aí Aí ela não gruda tanto E o Toquinho tá lavando a mão Galerinha, isso não foi uma boa ideia Isso não é slime Isso é cola pura Galerinha, tem que lavar a mão porque gira mais... gruda menos Tá grudando A minha é gigante Marciano e bife É um bife? É um bife Minha cor é até branca Galerinha, esse é um bife Galerinha, esse é um bife Peraí Picadinha Tá pronto Foi risco, foi Bota aqui, vai e vai Sai, 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 sai Peraí, agora você tá aqui Peraí Tem que amassiar mais Tá grudando ainda Olha isso Tô que amassiando aí Minha casa daqui é uma cola Doi bife Galerinha, esses são os nossos slimes que a gente fez ontem É Que... Ó O meu é um vermelho que não deu certo Quando a gente arranca pedaço, sai pedaço e sai farelo E o meu é roxo, galera Vocês fizeram sozinho? Sim Com a lenha E o slime, ó, do toquinho, não sai farelo e não faz nada Ah, não faz farelo e não gruda, né E o meu, se tirar demora pra grudar de volta Esses aí que vocês fizeram são bons, hein Não gruda, não suja É, o meu tá borlendo Esse aí quem vai provar vai ser a mamãe Aprovado pela mamãe Esse que não gruda Você também não gruda não, Toquinho? Não Ó, se grudar a gente ia ficar lá Não grudar Eu quero sujar pro slime Ó, já tá meio parecendo que é sujeira, mas só que é o dourado Vamos ver aqui de mais de perto como é que ficou o slime do Toquinho Ah, ficou um pedaço da minha E do Paulinho, também ficou colorido? Ficou igual do Paulinho 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 Gruda, gruda, gruda Gruda, gruda Esse daqui tá meio duro Tá meio duro Acarde, acarde Acarde Ah, esse aí esse vermelho parece um bife, né Parece um coração, um fígado Vai Tá 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 vou puxar muito. Devagarinho. De novo, de novo, de novo. Vai, deixa o slime assim. Olha Toquinho, eu tive uma ideia. Pega isso, pega isso. Eu puxo, eu puxo, eu puxo. Segura aqui no slime. Galerinha, última tentativa, hein? Agora deixa o vídeo. Então, galerinha, essas foram as nossas slimes que deram certo. Então, tchau, pessoal. Escreve no canal, dá aquele joinha e compartilha esse vídeo com seus amigos. Tchau. Tchau, galerinha. Se inscreve no canal, dá aquele joinha e compartilha esse vídeo com seus amigos. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Tchau. Tô escondido da galerinha. Tô escondido da galerinha. Ó, ó, ó. Tô escondido da galerinha. Ué, cadê o Paulinho? Cadê o Paulinho, toquinho? Tuquinho? O Paulinho sumiu. Tô aqui. Ih, sumiu o mec ero da galerninha. Tchau, galerinha. Tchau. 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 Tchau, tchau.